E aí a Copa do Brasil 2020, o jogo Vitória do Espírito Santo e Figueirense. Rapaz, que jogo emocionante, quando todo mundo achava que ia para uma disputa de pênaltis. Ah, no final do jogo o Vitória toma um gol, ou seja, o Figueirense faz um gol no finzinho e com isso eliminou o Vitória do Espírito Santo e com isso Figueirense avança na Copa do Brasil. O gol foi marcado por Diego Gonçalves, nome de cantor das antigas, né? Com vocês, Diego Gonçalves, né? Bom, o Furacão joga o segundo tempo inteiro com o jogador a menos, mas conta com o gol salvador do Diego Gonçalves no exacréscimo do segundo tempo para se classificar e descartar o Vitória da competição. Ou seja, o Vitória perde 100% de aproveitamento na competição. E agora o foco do Vitória do Espírito Santo é apenas o campeonato estadual. Pronto. Bom, com gols nos acréscimos, né? Ah, rapaz, eu acho que é algo assim triste para quem está jogando, né? Imagina, você está jogando, seu time está empatando, tem uma chance de ir para os pênaltis e conseguir uma classificação histórica, mas aos 48 minutos do segundo tempo você toma um gol e depois do gol acaba o jogo. Foi isso que aconteceu com o Vitória, né? Gol nos acréscimos e com isso quem avança a terceira fase da Copa do Brasil é o Figueirense. Vitória deu a Deus. A Vitória valeu ainda mais pelo Furacão ter atuado todo o segundo tempo com um homem a menos. Após a expulsão de Guilherme no fim da primeira etapa, a partida foi terça-feira no Salvador Costa em Vitória, no Espírito Santo, que recebeu mais de dois mil torcedores apoiando o time e vibrando até o final porque eles estavam indo para os pênaltis. Mas o jogador com o nome de cantor nostalgia aí, Diego Gonçalves, foi lá e não quis saber, né? Botou água no chope da rapaziada aí. Carnaval triste, né? Bom, o que importa é que o Figueirense ganhou, passou de fase e ó, a CBF vai ter que fazer um TED para o Figueirense aí. Esse golzinho valeu para os cofres do Figueirense mais um milhão e meio de cota aí da CBF. Ao todo, até esse momento, o Figueirense, até essa etapa, já recebeu um acumulado de dois milhões e seiscentos mil por estar passando de fase. É um dinheirinho considerável, né? Ô Vitória, olha aí, deixou de ganhar um milhão e meio, esse dinheiro dá para pagar ele dois anos de folha salarial, olha, e também perdeu sua invencibilidade, seus cem por cento na competição, né? Estava embalado, a torcida encheu o estádio, porque estava embalado. Cinco vitórias em cinco jogos, até encontrar o Figueirense. E esse jogador com o nome de cantor da nostalgia, do passado aí, foi lá e mandou um futuro bom para o Figueirense e o passado triste aí para o Vitória do Espírito Santo, né? Bom, Figueirense vai agora aguardar o duelo de Motoclube, aliás, o duelo entre Botafogo da Paraíba, que já está lá, e o jogo que falta ainda, Motoclube do Maranhão e Fluminense. Botafogo da Paraíba já está lá, ok? Já está lá na outra fase. Mas falta um jogo que foi adiado, que é Motoclube e Fluminense, vai ser o jogo do Maranhão na próxima semana. Quem passar desse jogo, o Motoclube Fluminense, vai pegar o Botafogo da Paraíba. Quem passar desse jogo com o Botafogo da Paraíba, é quem vai enfrentar o Figueirense, ok? Bom, agora, pelos estaduais, os times voltam a jogar em dias distintos, né? O Vitória vai receber o Real Noroeste, 19h30, no Salvador Costa, dia 26 de fevereiro. O jogo atrasado da quinta rodada, no Capixaba. E o Figueirense vai entrar em campo, novamente, só no dia 1º de março, contra a Chapecoense, no Orlando Scarpelli, às 16h, 7ª rodada do Catarinense 2020, né? Não deu, né? Mas tomar um gol no segundo, aos 48 minutos, né? Diego Gonçalves, né? Jogador com o nome de cantor das antigas. Ele recebeu um passo dentro da área e toca na saída do Harrison, aí do Harrison Ford, que não deu muito certo, não, né? É príncipe. Tomar um gol no fim do jogo, tirar de sair de uma competição assim, méritos para o Figueirense também, né? Não vão se pegar só na derrota de um time, né? O Figueirense não desistiu, perseguiu, buscou o gol, acreditou que poderia ganhar. Enquanto o Juiz não apita, meu amigo, tudo pode acontecer para os dois lados. E o Figueirense, o Diego Gonçalves, nome de cantor das antigas, foi lá e aproveitou e mandou a bola para o Filó, e com isso ganhou o jogo. Agora, tentar as próximas Copas do Brasil aí para o Vitória, ok? Mas o Figueirense já está lá e mereceu. A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!